Dá pra transformar isso, nisso, apenas mudando a ração? E existe ração que bomba o seu cachorro? Bom, pra descobrir, assiste esse vídeo até o final, dá um like e se inscreve aqui no canal e compartilha com aquele seu amigo que quer ter um cachorro grandão. Bom, galera, muita gente compra um cachorro, às vezes um pitbull, às vezes um pitmonster ou mesmo um rottweiler, alguma raça forte. E aí, conforme o cachorro vai crescendo, ela vê que o cachorro tá magrinho, tá mais franzino, não é aquele cachorro que ela viu, às vezes, na TV, não é aquele cachorro que ela viu em algum outro criador. E aí, o que a pessoa pensa? Bom, vou compensar com suplemento ou com alguma ração que promete deixar o meu cachorro mais forte. E aí, a pessoa vai com todas as esperanças, jogando naquele suplemento, então jogando naquela ração, de que vai transformar um cachorro magrelo num cachorro grandão, num cachorro bombado. É, duas dessas rações, eu, pessoalmente, já testei, já testei por muito tempo, que são a Golden Power Training e a Premier Pitbull. Eu vou falar um pouco delas aqui nesse vídeo, tá? A Golden Power Training é uma prêmia especial, ou seja, ela estaria ali acima das rações premium, mas estaria abaixo das rações super premium. Isso aí a gente já vê um problema, né? Porque, geralmente, a gente que tem muito cuidado com os animais se esforça pra conseguir dar uma ração super premium, tá? Eu sei que nem todo mundo tem condição, tá? Muitos amigos meus não têm condição de dar uma ração super premium, mas a gente que gosta, a gente se esforça pra conseguir dar uma ração super premium. Então a Golden Power Training é um prêmio especial. Eu já testei, eu testei muito nesse intuito de, poxa, é uma ração que deixa o cachorro mais forte, que vai aumentar volume, que vai definir musculatura, tá bom? E assim, primeiramente falando da questão da ração em si, a qualidade da ração eu não achei tão boa em comparação às rações que eu geralmente utilizo. Mas assim, todas as rações que eu utilizo com a Atena, com exceção da Golden Power Training, eram rações super premium. Então, em comparação às rações super premium, a Golden Power Training, que é uma prêmio especial, tem sim uma qualidade inferior, tá bom? Eu notei que o pelo não estava com qualidade muito boa, algumas dermatites até, que não costumavam aparecer quando você está dando uma ração de melhor qualidade, começaram a aparecer em alguns momentos ali na Atena, Então assim, não é a ração que tem aquela qualidade top, aquela qualidade incrível, não é o caso, tá? A Golden Power Training é uma ração ali, é um prêmio especial mesmo, uma ração mediana. As fezes do cachorro, as fezes do cachorro ficaram bacanas, tá? Para uma ração um prêmio especial, até eu gostei muito, tá? O cheiro não ficou tão forte, tá bom? Elas ficaram bem consistentes, ficou bem fácil de catar, de jogar fora. Mas agora vamos à questão para a qual a ração se propõe. E aí, ela bombou meu cachorro? O bicho ficou grandão? Ficou o dobro do cachorro? Não, galera. No caso da Golden Power Training, o que aconteceu foi que o cachorro ficou com muito mais energia. Ficando com mais energia, ele praticou mais exercícios físicos, tá? E com isso, a musculatura do cachorro, ela definiu mais, tá bom? Então, realmente, houve uma definição de musculatura. Houve ganho de volume? Muito pouco, tá bom? Muito pouco, praticamente imperceptível. Pouco ganho de volume, mas a definição, totalmente perceptível, tá? Com o tempo aí que estava dando, a gente na época corria, tá bom? Eu corria nessa época com a Atena. E a percepção da musculatura, a definição da musculatura, melhorou muito. Mas volume, que é aumentar o volume da musculatura, não, tá? Foi só a definição, os músculos dela ficaram mais definidos, em especial a musculatura das patas dianteiras, tá? Mas as traseiras também. Então, assim, a princípio, isso, mais energia, o cachorro ficou realmente com mais energia, tá? E com isso, mais exercícios. E aí, a definição, sim, tá bom? Agora, vamos falar da Premier Pitbull. A Premier Pitbull foi uma ração que eu usei depois, tá bom? Depois da Golden Power Training. Era uma ração que também dizia, né, que o seu cachorro ia ficar com a musculatura aí mais definida. Só que, assim, de cara, se a Golden Power Training é uma prêmio especial, né, a Premier Pitbull já é uma super prêmio. E eu colocaria mais ou menos assim, né, acho que muitos de vocês dão alguma ração equivalente àquela Premier, tá? Premier, tipo, raças grandes, né, raças médias. A Golden Power Training, em qualidade, ela está abaixo, tá bom? E a Premier Pitbull, em qualidade, ela está muito acima. Galera, a Premier Pitbull foi uma ração que, quando eu dei para a Atena, de vez em quando, às vezes, ela dava alguma dermatite, né, uma época, de repente, uma época aí um pouco mais úmida, uma época de baixa imunidade acontecia, tá bom? Todo o período que eu dei, a Premier Pitbull não teve, ela não teve dermatite. O pelo ficou muito bonito, foi a ração que eu dei que o pelo ficou mais bonito. Então, assim, qualidade de saúde. Ela ficou com uma saúde muito boa. Foi, com certeza, a ração que eu dei que a Atena ficou com mais saúde, foi a Premier Pitbull. E eu já dei outras rações boas também pra ela. Ou seja, né, ela ficou com pelagem muito boa, ficou muito saudável. As fezes não ficaram boas, acho que é uma das críticas que eu tenho à Premier Pitbull, tá? Talvez por ser uma razão que tem muita proteína. As fezes são muito fedorentas, tá? É fácil de catar também, tá? Ela fica durinha ali, é fácil de catar. Mas o odor é forte, tá bom? Então essa seria uma das críticas que eu teria à Premier Pitbull, tá? Na questão da saúde, muito boa, a cachorra ficou muito saudável. Mas as fezes ficaram mesmo fedendo bastante. Agora, o que ela se propõe? E aí, o cachorro bombou? O cachorro definiu? O que que aconteceu? Bom, semelhante ao que acontece com o Golden Power Training, a Premier Pitbull deixou o meu cachorro com mais energia. Então assim, ele ficou mais apto a fazer exercício físico. Fazendo mais exercício físico, mais agitado. O que que houve? Houve que a musculatura dela definiu bastante. Então, o efeito da Premier Pitbull foi semelhante ao efeito da Golden Power Training. Com a diferença de que a saúde do cachorro com a Premier Pitbull ficou top, perfeito. Com a Golden Power Training já deixou a desejar, tá bom? Então a Premier Pitbull, ela me deu um cachorro aí com mais energia. Só que ao mesmo tempo que esse cachorro tava com mais energia, ele ficou bastante saudável, tá? A Golden Power Training deixou o cachorro com mais energia, definiu. Mas a saúde dele ficou meia boca. Mas em questão de quantificação, qual que deixou o cachorro mais definido? Então, essa resposta é um pouco difícil de dizer. Na minha avaliação, a Premier Pitbull deixou mais definido. A volume, a Premier Pitbull criou mais volume? Não, é semelhante ao que aconteceu com o Golden Power Training. O volume muito pouco, galera, muito pouco mesmo, quase imperceptível. Mas a definição muscular, principalmente nas patas da frente, totalmente imperceptível, tá? Por fotos, eu até poderia procurar alguma foto pra ver se daria pra fazer antes e depois. Só que por foto não é tão perceptível. Principalmente pela qualidade do meu celular não ser tão boa quanto a câmera profissional. Mas a olho nu, você olhando, totalmente perceptível, tá? Você batia o olho e você já falava, cara, definição da musculatura dessa cachorra ficou muito melhor. Então assim, definiu muito, tá? Mas não criou volume. Então, em resumo, o Golden Power Training, o cachorro ficou mais agitado, o volume aumentou muito pouco e a definição aumentou muito. Mas a saúde ficou ali meia boca, o pelo não ficou lá, essas coisas. Premier Pitbull, o pelo ficou top. Aí o cachorro ficou ali mais agitado, definiu sim a musculatura, mas também não criou volume, tá? Só que as fezes do animal na Premier Pitbull, elas realmente ficaram bastante fedorentas, tá? Não vou enganar vocês, ficou bastante fedorento. Agora, eu recomendaria elas? Então, aí depende. Se você tem um cachorro que você quer fazer exercício com ele, poxa, eu vou começar a correr, quero que o meu cachorro corra junto comigo, acharia legal que você desse essas rações. Se você tá dando atualmente uma ração premium pro seu cachorro, e vai subir ele pra um prêmio especial que é o Golden Power Training, legal, bacana. Mas se você tá dando uma super prêmio e você vai descer pra Golden Power Training, você vai sentir a diferença, tá bom? Então, se você tá dando uma super prêmio ali, acharia mais interessante você dar a Premier Pitbull. Agora, se você tá dando uma prêmio que já é inferior, é legal você subir pra Golden Power Training. Agora, se você tem um cachorro que ele é agitado, você quer que fique calmo, nunca dê essas duas rações, tá bom? Se você é um cara sedentário, passa o dia ali assistindo TV, e seu cachorro fica te importunando, querendo brincar, e você às vezes não tem tempo, não dê essas rações de forma nenhuma. Inclusive, o porquê que eu não dou hoje a Premier Pitbull? Eu não dou hoje a Premier Pitbull pra Atena, exatamente por quê? Porque meu filho nasceu, eu precisava que ela diminuísse o nível de energia, então eu modifiquei algumas coisas no manejo dela, e uma dessas coisas também foi substituir a ração. O motivo pelo qual eu não uso hoje a Premier Pitbull pra dar pra Atena, é porque eu precisei reduzir o nível de energia dela. Tá bom? Tava com o bebê pequeno, o bebê já agita a cachorra pra caramba, então assim, eu precisava diminuir mesmo a energia da cachorra, porque já vinha, o bebê já ia aumentar muito esse nível de energia. Então eu precisei fazer várias coisas, entre elas eu troquei a ração, tá? Mas é uma ração, se você faz, se você corre, faz uma corridinha, é uma ração excelente, tá? Eu recomendo mesmo. Entre todas as rações que eu dei, foi a que eu achei que teve melhor qualidade, foi a Premier Pitbull, tá? A Golden Power Training, como eu falei em questão de saúde, eu achei sim que deixou a desenhar, tá bom? E em resumo é isso, tá? Pelo menos a minha experiência foi essa. Definiu sim, mas não aumentou o volume. Então você não vai transformar teu cachorro magrinho num cachorro monstrão só com essas rações, isso não vai acontecer, tá? Isso tem a ver com genética. E quando você fala em genética, tem algumas questões que você tem que falar. Primeiro, você tem que respeitar o tempo de crescimento do animal, tá bom? Os cães, eles não ficam, principalmente cães grandes, eles não desenvolvem do dia pra noite, tá? Então demora, você tem que respeitar esse tempo de crescimento do animal. Geralmente ele vai crescer um pouco, pra depois de uma certa idade ele ficar um pouco mais forte, ficar um pouco mais musculoso. Então você tem que respeitar esse tempo, tá? Às vezes demora, a gente fica impaciente, eu sei. Mas tem que respeitar. E outra coisa é que muitas vezes a genética do filhote não vai deixar com que ele chegue realmente a uma musculatura muito grande. Se você pegou um filhote que o pai geralmente é um cachorro mais magrelo, a mãe é um cachorro mais magrelo, os avós também são. Ele vai ficar mais magrelo, não adianta. Você pode suplementar, você pode dar a ração que você quiser, que ele vai... Aquilo é a tendência daquele cachorro. Ele vai ser um cachorro um pouco mais fino, tá? Existem outras rações, tá? Que prometem deixar o seu cachorro mais forte. Mas essas eu ainda não testei. Posso depois testar pra trazer pra você. Só que isso não dá pra ser um conteúdo constante. Por quê? Porque eu não tenho como ficar trocando toda hora a ração da Atena por uma questão de saúde. Você não pode... Toda vez que você troca a ração de um cachorro, você reduz a imunidade dela. Dele. Então eu não posso ficar trocando toda hora a ração da Atena, ficar toda hora diminuindo a imunidade dela, eu vou prejudicar ela. Tá bom? Mas de vez em quando eu posso arrumar alguma ração desse tipo pra testar, né? Obviamente, se vocês quiserem, se esse vídeo for bem, posso arrumar outras rações que prometem deixar o seu cachorro forte e testar elas. Mas em resumo é isso, tá? Não adianta, galera. Se o cachorro não tem genética pra ficar monstrão, se ele não tem genética pra ter uma musculatura muito grossa ali, ele não vai ter, infelizmente. Talvez esse cachorro ainda não tenha, talvez por causa da idade. Às vezes ele tem 8, 10 meses, se você já quer que o cachorro fique monstrão. Não é assim. Demora. Ou às vezes ele realmente não tem a genética pra ter essa musculatura. E não é a ração que vai resolver, tá? Nem o suplemento. Podem ajudar? Podem, igual eu falei. Um pouquinho de volume, definiu a musculatura, ficou bastante bonito. Mas não vai resolver, senão vai transformar um cachorro magrelão num cachorro monstrão com ração, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. A todos, tá? E galera, é o seguinte, os comentários desse vídeo, os comentários do vídeo anterior, serão respondidos no vídeo próprio de ir respondendo aos inscritos, tá bom? Por que que eu vou fazer isso? Porque alguns vídeos que eu vou gravar eu não vou responder aos comentários, tá bom? E aí eu vou deixar pra responder esses vídeos próprios, porque aí facilita pra mim, às vezes, gravar mais de um vídeo no mesmo dia, pra não ficar esses buracos de vídeo igual aconteceu esses dias, tá? De ficar vários dias sem vídeo. A intenção era realmente ter um vídeo nesse canal dia sim, dia não, tá bom? Então vai ter alguns vídeos que eu vou responder os comentários do anterior ao final, e os que eu não responder ao final, eles vão pra um vídeo próprio de responder aos inscritos, tá? Se não, eu vou ficar sem resposta, os comentários continuarão sendo respondidos, tá bom? Só que os que não forem respondidos no vídeo, serão respondidos num vídeo específico, beleza? E pra quem ficou até aqui, muito obrigado, tá bom? Se você ainda não deu like, dê o like, se inscreve aí no canal, ajuda a gente, tá bom? E também dá sugestões de conteúdos aqui nos comentários. Valeu!